A melhor receita de cabotiá com linguiça que você já viu. Se você gosta, comenta, eu amo receita fácil e não esquece de curtir. Em uma panela grande, comece adicionando 1 kg de abóbora cabotiá cortada em cubos. Em seguida, adicione 1 kg de linguiça toscana. Agora, adicione água o suficiente para cobrir os ingredientes. Por fim, adicione meia colher de chá de açúcar cristal. Ligue o fogo em potência alta e deixe cozinhar por 10 minutos. Após ter passado esse tempo, as linguiças já pré-coziram. Com a ajuda de um pegador, retire elas e reserve aí ao lado. Deixe o cabotiá cozinhando por mais 5 minutos. Após ter passado esse tempo, o cabotiá também cozinhou e não ficou mole. Você pode retirar a panela do fogo, escorrer toda a água do cabotiá e passar para uma tigela média. Em seguida, adicione meia colher de chá de açúcar cristal. Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, misture tudo muito bem para que o açúcar agregue na abóbora. E reserve aí ao lado. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Após ter feito isso, com as linguiças já frias, faça um corte ao meio. Em seguida, corte em tiras finas e repita esse processo com todas as linguiças. Agora, em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, adicione um fio de azeite. Em seguida, adicione as linguiças que acabamos de cortar. Com a ajuda de uma espátula, misture tudo muito bem por alguns minutos, até que a linguiça dê uma leve dourada. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Quando isso acontecer, adicione meia cebola média cortada em tiras finas. Volte a misturar até que a cebola comece a ficar transparente. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Em seguida, adicione dois dentes de alho triturados e volte a misturar até dourar. Após ter feito isso, acrescente meio pimentão amarelo cortado em cubinhos e um tomate médio também cortado em cubinhos. Agora volte a misturar tudo muito bem até que o tomate comece a soltar a água. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Para temperar, comece adicionando uma pitada generosa de pimenta do reino, meia colher de chá de orégano e meia colher de chá de chimichurri. Agora misture tudo muito bem para que esse tempero agregue na nossa mistura. Após ter feito isso, adicione três colheres de sopa bem cheias de maionese e misture tudo muito bem até que se homogenize por completo e fique cremoso. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Quando isso acontecer, adicione a abóbora que deixamos preparada aí ao lado. Em seguida, misture tudo muito bem por mais dois minutos. Para finalizar, adicione duas colheres de sopa de cebolinha e salsinha a gosto. Em seguida, apague o fogo e misture tudo para que o cheiro verde agregue na nossa receita. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar uma porção e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!